Aliás, você tava falando dos Trapalhões. Trapalhões teve uma certa carreira no cinema, não tem? Uma certa carreira? Os Trapalhões são as maiores bilheterias da história do cinema brasileiro. Jura? Se você pegar, tipo, as 20 maiores, 16... Não, exagero. Pelo menos metade é Trapalhões. Eu não sabia disso, né? Era muita bilheteria. Renato Aragão ficou rico com cinema. Não foi fazendo programa com cinema. Mais do que com a televisão? Muito mais, porque ele era dono de tudo. Ele produzia tudo. Então, naquela época, o filme fazia 2, 3, 4 milhões de público. Caramba, velho. E o dinheiro era dele. Eu ia no cinema pra assistir. A gente sentava... Saltimbancos, Trapalhões... Cara, sentava no corredor, né? Lotada, sala lotada. O Incrível Monstro Trapalhão, o Saltimbancos Trapalhões... Eu tô pensando no primeiro que eu fui. Não sei se foi a Guerra dos Planetas, né? Saltimbancos eu me lembro que eu fui. Saltimbancos, eu me lembro que eu fui. Saltimbancos, mas era duas vezes por ano. Eu fui assistindo um cinema do interior, da praia, que tinha que mudar o rolo e parava o cinema. Parava e tinha que mudar o rolo pra continuar o filme. Cheio de criança remelenta gritando no meio do cinema. Gritando. Tinha intervalo, cara. Era um absurdo. Então, assim, até os últimos filmes que o Didi fez sozinho, com a filha dele, inclusive, o Cavaleiro Didi, a Princesa Lili, o Ninja, não sei o quê, ainda foram bem, viu? Jura, bro? Foram bem ainda. Tinha público.